Olá, querido amigo, querida amiga, bom dia! Que esse seja um dia extraordinário para você, cheio de vitórias, de alegrias, que você possa sorrir mais. Existem motivos para estarmos contentes, alegres e felizes. Você acordou, você está com um dia todo pela sua frente, e nele você pode escrever uma história linda. Muitas coisas boas podem acontecer. Para que isso seja realidade na sua vida, dê as mãos a Cristo. Permaneça ao lado dele sempre, a cada dia. O texto para a reflexão de hoje está no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 32. E a Bíblia diz assim, E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade é quem liberta. Quem liberta você não é uma igreja, não é um líder religioso, não é um conjunto de crenças ou de filosofia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ao mesmo Jesus disse lá em João 17, 17. Ele declarou o seguinte, Eu sou um admirador dos reformadores na Idade Média, sobretudo de Lutero. Quando chamaram Lutero para poder testemunhar e falar daquilo que ele cria em Ormes, Os amigos dele em Wittenberg disseram assim, Você não está vendo Lutero, que mesmo com um salvo conduto para você poder se deslocar, Isso é uma grande armadilha, eles vão te prender, vão te torturar, vão te matar. Não vá, não vá, é uma armadilha, não vá. Lutero tem uma frase célebre, que ele traz um conceito poderoso, ele diz assim, Mesmo que acendessem uma fogueira de Wittenberg a Ormes, Mesmo que lá em Ormes existissem tantos demônios quanto telhas do telhado, Lá eu estaria, entraria na boca desse hipopótamo e lhe quebraria os dentes. Uma frase fortíssima, poderosíssima, mas que demonstra a fé e a coragem de um homem, Que dedicou toda a sua vida para mostrar às pessoas que a salvação é oferecida gratuitamente pelo Senhor Jesus. Gratuitamente. Você não precisa pagar nada para a igreja nenhuma para ser salvo, Muito menos para alcançar bênçãos do Senhor Jesus. Querido, quando você clama a Deus, quando você pede a Deus, Ele concede as suas bênçãos gratuitamente. Ok? Então, não vamos vender o Evangelho, não vamos rifar o Evangelho. A salvação é gratuita, as bênçãos de Deus também são. Que Deus nos abençoe e que isso esteja claro na mente de todos nós. Vamos juntos orar. Pondoso Pai, infelizmente querem comercializar a salvação e o Evangelho. Não permita que os teus filhos sinceros caiam nessa armadilha, em função dos seus medos ou desespero. Mas que possamos confiar em ti somente, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito, nem só de povo viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém.